E um flagrante no Recife, comerciantes vendem chumbinho em plena feira livre. É um veneno, veneno vendido para matar ratos, mas o comércio é proibido e perigoso. Só no ano passado, 27 pessoas morreram por intoxicação com um agrotóxico, em Pernambuco isso. Não tem informação técnica, etiqueta com preço, rótulo, nada. Não há registro na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O comércio é proibido, mas o povo vende, e com vários nomes. Isso aqui é pra caveirinha, tá chumbindo. Mas também, a turma que eu sou, todo mundo veio de reclamar, não. O chumbinho dá a falsa impressão de ser um raticida eficiente, mas não é. De acordo com os especialistas, o primeiro rato a ingerir morre, quase que de imediato. Só que aí os demais percebem e fogem para outros locais, então não é feito controle. É uma ideia negativa da população de que o chumbinho é eficaz para eliminar os ratos, não é verdade. Chumbinho é veneno, contamina pelo simples contato com a pele ou pelo cheiro. A ingestão pode matar. Em Pernambuco, só este ano, 135 pessoas foram intoxicadas, 19 morreram. O chumbinho causa problemas nos sistemas nervoso, respiratório, cardiovascular e digestivo. Os primeiros sintomas são falta de ar, alteração nos batimentos cardíacos, convulsões. Pelo aspecto e pela consistência, o veneno pode ser confundido com o chocolate granulado. As crianças podem ingerir sem saber. Você deve procurar o serviço de urgência mais próximo da sua residência. Nem dar água, nem leite, nem água, nem provocar vômito, porque às vezes pode agravar o quadro. A venda de chumbinho é crime, com pena prevista de 1 a 3 anos de prisão e multa.